Opa, tudo bem? Hoje, Memoization. A gente escreveu um código aqui, um código recursivo, esse código lista diretório, então não tem muito como torná-lo assim mais legal e tal, né? Mas agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer um código, cara, um problema super comum, super clássico, que é o problema de você gerar um número de Fibonacci, que se usa para gerar a sequência de Fibonacci, a função de Fibonacci, então vamos lá, deixa eu explicar o fundamento aqui, desculpa se você já viu, já sabe o que é, mas eu vou ser rápido, ok? A ideia é a seguinte, olha só, você pega aqui dois números 1, 1 e 1, aí você soma os dois, você vai ter o quê? 2, aí você soma os dois últimos números, olha só, 1 mais 2 dá quanto? 3, aí você soma os dois últimos números, 2 mais 3 dá quanto? 5, aí você soma os dois últimos números, 3 mais 5 vai dar quanto? 8, e você soma esses dois últimos números, 5 mais 8 vai dar quanto? 13, 13 mais 8 vai dar quanto? 21, e assim por diante, essa é a sequência de Fibonacci. A gente quer fazer uma função que você passa o índice, então esse primeiro índice é 0, o próximo índice é 1, o seguinte é 2, o próximo é 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e assim por diante, 8 que é 21 mais 13, 34, então você passa o número e ela te retorna qual é o número de Fibonacci daquela posição, daquele índice, tá? E aí você pode fazer isso de várias maneiras, mas uma das maneiras de fazer isso é com recursividade, tá? Então, olha só. Def Fib N, ok? Bom, tem uma mágica aqui que é simples de entender, que é o seguinte, um número de Fibonacci é igual à soma dos dois números de Fibonacci anteriores, tá? Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. return Fib N menos 1 mais Fib N menos 2, ok? Então, é isso. Então, se eu chamar 34, ele vai chamar, quer dizer, eu vou chamar 8, né? Ele vai chamar Fibsec e Fib6, Fibsec teria que retornar 21 e 6, 13, a soma dá 34. Quando eu chamar Fibsec, ele vai chamar Fibsec e Fibsec, que vai dar 8 e 13 e tal, e assim por diante, ele vai chamando, né? Até chegar lá no final. Quando eu chegar em 1 ou em 0, o valor retornado tem que ser 1, e aí não tem cálculo para fazer. Então, o que eu vou fazer aqui no começo? Eu vou fazer assim, olha só. Se N for menor do que 2, retorna 1. Só isso, isso aqui resolve, quer ver? Vamos lá. print Fib, qual sequência aqui? 8. Vamos executar. Tá lá, deu 34, tá vendo? E vou calcular a sequência de Fibonacci e a sec, que tem que dar 21. Troco aqui para sec, executo 21. Agora, isso aqui tem o lance lá da tal da recursividade. Então, ele está chamando recursivo. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. No começo, eu vou imprimir isso aqui vezes N, só para ter um separadorzinho e tal. Fib N É isso, só assim, tá bom. Só para a gente ter uma ideia de quanto ele está chamando isso aqui, e quantas vezes essa função está sendo chamada. Então, olha só. Ele está chamando recursivamente aqui, e ele chamou a sequência de Fibonacci esse tanto de vezes. Quantas vezes deu? Vou tirar a última vez aqui, que é a do resultado, né? Ele chamou 41 vezes a sequência de Fibonacci para poder calcular que o número é 21. Cada vez que a função é chamada, ela chama a mesma função mais duas vezes, e mais duas vezes, e mais duas vezes. E ele calculou várias vezes o mesmo número. Por exemplo, olha quantas vezes aqui ele calculou Fib 4. Fib 4, Fib 4 aqui de novo. Se eu for lá para cima, tem mais um Fib 4. Olha quantas vezes ele calculou Fib 3. Fib 3, Fib 3 aqui de novo, e Fib 3 lá embaixo, e Fib 3, e Fib 3, e assim por diante. Então, se eu vier aqui trocar, por exemplo, ao invés de eu calcular Fib 7, que eu vou calcular Fib 11, vai. Isso aqui vai me dar uma listagem enorme, está vendo? Todas as vezes que essa função foi chamada. Vou aumentar aqui, vou calcular Fib Vinc. Vamos ver o que acontece. Está vendo? Até demorou um bocadinho aí para calcular e tudo mais. Acontece o seguinte, eu só preciso calcular cada número de Fibonacci uma única vez. Eu não preciso calcular essa quantidade toda de vezes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um dicionário na memória que cada vez que eu calculo um número, eu guardo nesse dicionário. Cada vez que a função for chamada, antes de calcular, ela vai olhar e ver tem no dicionário? Tem. Ah, então retorna de lá. Se não tiver do dicionário, aí eu calculo. Então, eu vou fazer isso aqui, criando um dicionário aqui, chamado Fibs. E aqui eu vou fazer assim, olha só. Se não, em Fibs, return Fibs N. Se não, Fibnum igual a 1, Fibnum Fibnum é igual a isso aí, olha só. O valor que eu tinha calculado. Eu faço Fibs N é igual a Fibnum return Fibnum. Beleza? Vou executar agora. E veja lá, eu cheguei no mesmo valor, mas olha como ficou o desenho aqui, está vendo? É uma pirâmide. Por quê? Porque cada função de Fibnum Fibnum foi executada uma única vez, está vendo? Então, para calcular Fib de Vinc, ele teve que calcular Fib de 19 e de 18. Para calcular o de 19, ele teve que chamar 18 e 17, assim por diante, ele foi chamando e guardando na memória e um único cálculo serviu a toda a recursividade. Então, isso aqui é um padrão, é o padrão chamado Memoization, que é você guarda o valor da função na memória e aí você executa uma vez só. Legal? Tem um outro jeito de construir Memoization, mas eu não vou falar disso hoje, vou falar disso no Campus Online. Então, a gente está publicando lá no Campus Online um vídeo mostrando Memoization com Decorators em Python. Então, se você quer olhar esse assunto, é um pouco mais avançado, é um pouco mais Python e um pouco menos lógica de programação. Embora você possa fazer Decorators num monte de linguagem, a abordagem que eu uso no Python lá é a mesma que eu uso quando eu tenho que fazer isso em JavaScript. Então, se você tiver afim de entender Decorators e como faz Memoization com Decorators, dá uma olhada lá no Campus Online. Legal? Mas é isso aí. É assim que a gente faz para tornar esse negócio mais performático, mais rápido de executar. Agora, desse jeito que está aqui, eu posso me arriscar a chamar FIB de 1000. E ele vai gastar mais tempo dando print na tela do que calculando. Deixa eu tirar esses prints daqui. Será que cabe FIB de 1000 num inteiro do Python? Não, não cabe. Não é nem no inteiro do Python, é limite de recursão. FIB de 100. Tá lá. Olha o tamanho desse número aqui e veja quanto tempo levou para calcular por causa da técnica de Memoization. Legal? Recursividade não é o melhor jeito de resolver esse problema, o número de Fibonacci. mas ele é o melhor jeito de resolver um monte de problemas do mundo real. E muitas vezes recursividade com Memoization é o que vai salvar a sua vida. Então, dá uma olhada nesse padrão, aprende esse negócio direitinho. Legal? Se você quiser saber mais, Campus Online. campus.vizy.com.br Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma